Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nós estamos aqui hoje convidando vocês para o evento que vai ter nesta sexta-feira aqui na Praça Central, a partir das 15 horas, vai ser a Cão Mateada. Então, nós estamos convidando a população tapense, vem para cá junto com nós. Vai ser distribuído erva mate, água quente, vamos ter brindes de ração, amostra de ração, terá material educativo, terá distribuição de material educativo e também teremos aqui na praça a adoção responsável. Contamos com a colaboração da população tapense, que todos vêm nos prestigiar. E se você, que ainda não tem o seu cãozinho e que queira fazer a adoção responsável, nós estamos aguardando por vocês nesta sexta-feira, a partir das 15 horas, aqui na Praça Central. Então, no dia agora da Cão Mateada, o grupo, quem tiver querendo fazer algum tipo de doação, ou ração, ou algum valor em dinheiro, esse dinheiro será muito bem-vindo à doação, né? Porque isso aí é revertido em tratamento para os animais, né, Pri? E também você, que está aí nos ouvindo agora, se quiser fazer parte do grupo, vem junto com nós, vem fazer parte da situação com nós aqui e ser um sócio junto com nós e ajudar a cuidar desses animais em defesa que estão precisando de ajuda. A ONG presta serviços de educação, na verdade, né? A gente quer reeducar as pessoas, conscientizar, né? A gente não incentiva a criação de abrigos, né? A gente não recolhe animais para as nossas casas, né? A gente incentiva a população a participar e se envolver, porque o que a gente faz, todo mundo pode fazer também, né? Se tem alguém que entra em contato com nós, através da página do grupo, a gente pede se a pessoa pode ficar com o animal, ou então a gente divulga se alguém pode ficar com esse animal, fazer um lar temporário para esse animal, onde ele vai ser tratado, vacinado, castrado, para depois, quando ele estiver saudável e bem, se a pessoa está fazendo um lar temporário, que muitas vezes acontece da pessoa se apaixonar e já ficar com o animal, né? Ou então não, ela fica aquele tempo com aquele animal e a gente divulga encaminhado para adoção. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau.